Aeio oia aeio oia aeio oia aeio oia, eu não tô acreditando, que desgraça, esse vídeo eu vou falar sobre o Pedro Krakari, bem, pra começar, o canal dele era bom e tinha animações boas, ele até fez uma fanart pro Rob e o Aleissa, e até que, o da VIP, mereceu aquele vídeo já da treta, mas, porra, precisava começar a falar mal do Yumeix e falar mentiras sobre os outros e manipular já falei da história dele, agora vamos partir pra essa parte, Ele é apenas a porra do adorador do diabo, nos comentários do vídeo já falando do Yumi, ele falou que ama o diabo e até chamou o deus de porra e que ele não existe, que ele é um lixo, mas que maneira de tratar um ser onipotente seu cuzão, agora me sinto mais culpado falando palavrão do que você, também, ele coloca mensagens subliminares nas teambis dos vídeos, nas fotos aparece o petagrama do capeta em sangue, e ainda falando mal dos outros, sorte que Deus é pedoso e perdoa qualquer um, mas provavelmente você deve ser pastor do diabo pra chamar Deus de porra, agora Deus não vai te perdoar, Pedro Krakrai, se você estiver assistindo isso, se continuar atacando usuários só pra chamar atenção, xingando Deus, e louvando e mandado todos os pastores de Deus se fuder, sendo que você não vai ganhar porra nenhuma, nem monetização postando isso, eu vou te aquear, pessoal, se vocês querem que eu ensino vocês a animar no vionde, por favor comentem, pessoal, se vocês querem que eu Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí